Os participantes do curso de pastoreio voazã conheceram na prática como o sistema pode ser implantado. Para isso, o grupo foi até a propriedade Obutia, em Viamão, onde foram feitos 38 piquetes em uma área de 47 hectares para pastagem e manejo de búfalos. Saio muito satisfeito, superou bem mais as minhas expectativas do curso, pois com uma visão de desenvolvimento não só de conhecimento técnico, mas também de conhecimento humano. Pois a troca foi muito grande, foi muito bom estar reunido com pessoas que acreditam em uma pecuária sustentável, em uma pecuária rentável e em uma pecuária humanizada. Esse curso agora me ajudou muito a desmistificar algumas coisas e, acima de tudo, criar esperança de alcançar resultados maiores ainda, dentro desse contexto de respeito com os animais, respeitar o meio ambiente e poder ter uma pecuária de produção mais intensiva, respeitando tudo isso. O curso de Pastoreio Vazan foi promovido pela Emater RS Ascar, Associação Sulina de Criadores de Búfalos do Rio Grande do Sul, Ascribu e Prefeitura de Viamão. A parte teórica ocorreu no auditório da Emater, em Porto Alegre, e foi ministrada pelos engenheiros agrônomos Humberto Sório e Paulo André Arezzi. A avaliação de um curso excelente, de Pastoreio Vazan, é uma excelente ferramenta que podemos usar para uma pecuária mais rentável e equilibrada. E também, durante o curso, houve a apresentação dessa espécie animal dos búfalos, que é uma alternativa também aos produtores gaúchos. Aproveitamos também esse momento para renovar um protocolo de intenções entre Ascribu e Emater, que agora, nos próximos dias, iremos montar um plano de ação. Mais uma vez, a Burba Lindo Cultura, tanto de corte quanto de leite, é uma alternativa bastante viável para produtores gaúchos.